Fala galerinha, beleza? Sejam todos bem-vindos aí, cadê o seu like, se inscreve no canal e bora, bora jogar um pouquinho de PATH, PATH, é o jogo da final, considerado o jogo da final, Paraná e Ponte Preta, se eu ganhar aqui, sou campeão. Se empatar, a disputa fica em P, aí sou Paraná ganhar, aí lascou, aí vão para 68, 69, 70 pontos, dois pontinhos na minha frente, oh, atrás de mim, aí o bicho, aí pega fogo o negócio, aí pega fogo, o cara tá morto, aí lascou, Deixar o Cersei jogar um pouco, o Cersei, o João Paulo aqui, Nakamura aqui, Ourobó, ourobó aqui, bom, esse é o time, ou não é campeão, ou fica dificílimo, mas vou continuar as vantagens, Esse é o jogo da decisão, hein, esse o bicho vai pegar, vai dar confusão, joga de branco então, ou jogo de preto, aí, joga de branco, É jogo decisivo, minha gente, jogo decisivo, Quem ganhar campeão, quem ganhar campeão, É campeão, campeão, É campeão, é campeão, Vamos ver, né, Meus amigos, é bom ter vocês aqui conosco, neste que promete ser um dos melhores jogos da temporada, Um jogo que pode decidir de uma vez por todas quem vai ficar com o título de campeão, Pela primeira vez no campeonato, um time tem o chamado Match Point, É claro que não vai ser uma tarefa fácil fechar a disputa hoje, Pra isso acontecer, só um resultado interessa, que é a vitória e os três pontos, Mas a possibilidade existe e o time vai brigar pela vitória, É isso aí, chega arrepio, chega arrepio, Dá pra sentir que os jogadores não vem a hora do jogo começar, Será que a vitória vem? Não sei se vai vir título, mas o que eu sei que é um time que consegue se superar, Tem mostrado isso durante o campeonato, Oscilando como qualquer outra equipe, Não, Ralf, não, Ralf, não, Ralf, não, brilhante, 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 E se esse título vier, será merecido e acho que vai vir Bola lá, vai rolar a bola, É uma final antecipada isso aqui, Uma final antecipada, Tá valendo o jogo, tá valendo Paraná e Ponte Roger Matri, Roger Matri, Rolou pro Roger, Vai Roger, guarda, Acredito, velho, Acredito, velho, Acredito, velho, Eu mirei no cantinho pra dar uma, Só aquela matada, Salvo o goleiro, uma ótima defesa, Caramba, velho, Chegou na marcação e recuperou a bola, Bola enfiada pelo meio da defesa, O Bandeira mandou seguir, Apareceu o Pernal, O Paraná não perdeu nenhum dos últimos 5 jogos em casa, A batida, A batida, Mais uma vez o goleiro, Salvou a matria, Bombardeio pra cima do goleiro, Ele fez mais uma grande defesa, Meteu ali pela esquerda, Saiu ali na lateral, Boa! Boa! Boa, Podinho! Parece que a bola saiu, Parece que deu ruim! Boa! 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 E aí? E aí? E aí? E aí? Que zica! E ele perde o gol, Depois de roubar a bola do adversário! Ralf! Mandou dali mesmo! Esse é um cara que bate de longe, E sai da resposta, Ele está aberto, Ele está aberto, Ele está aberto! Mandou a bola ali pela esquerda, Fez o lançamento pra frente! Dudu! Olha só Milton, Como os laterais estão subindo até ali de fundo! Verdade, Maurício! Qual é a ideia por trás disso? Dudu! Ai! Ele pegou nas costas, Na joga do olho! Procurou alguém ali na frente! Recebeu a bola! A metida de bola pela direita! Era livre! Será que ele vai chegar? Boa! Antecipação ali! Matou a jogada adversária! Lançamento por entra defesa! João Paulo! Meu Deus! Não entra a bola! Não entra! Caramba! Não aguarde isso não! Não aguarde isso não! Não aguarde ficar perdendo isso não! Perigoso! Perigoso! Boa! Bola enfiada entre a marcação! Vem a batida! Defendeu! Grande goleiro é assim! Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade! イ capture죠! Vem café! Vem o passe! Ele! Tem espaço pra jogada! フ inima marra! 濃ato! Ih! Tá infus gef! Tira a bola de qualquer maneira dali Põe só uma ponte Decidiu jogar pela ponta Burra, Caio Que burra jogada, Caio E lá vem o cruzamento Voltou muito Voltou pra ajudar a defesa No futebol na vida é preciso ter equilíbrio Você tem que tentar atacar o jogo todo Mas também tentar marcar O final do Paraná Um, dois, um, dois Uh, um, um Fala, Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala. Fala, Fala. Rolou no meio, rolou no meio Nossa Ele mandou a bola pra frente Dudu Lançamento por entre a defesa A batida Oh, meu Deus Jogou a bola lá pra frente Bola enfiada pelo meio da defesa Deixou o marcador da saudade Cruzou Caraca, que jogo Que jogo Que jogo Que jogo aberto Que jogo aberto Ah, olha o cara Vem E ele perdeu o domínio da bola Bola enfiada entre a marcação Ih, Roja, poxa Ai, que pancaria, velho Ah Que jogo doido Um jogo doido Que jogo doido É o jogo, hein, velho É a bola lá A bola na trave O motor salvando Ele tá doido Passou o jogo Passou o jogo É o Sérgio É o Sérgio É o Sérgio Manda o Mursil, assumiu Não conseguiu acertar de cabeça Paraná, por enquanto, está subivrando mais na base da sorte E que está com a competência da capacidade Foi uma grande jogada pelo fundo, um belo cruzamento Dessa vez a bola não entrou Não sei até agora Vem o passe João Paulo Lá vem o contra-ataque Acabou com a festa do ataque Capricha, pô Será que você aperta o botão, gente? Você acha que o cara não está na bola? E o treinador espera que eles reajam hoje Procurou alguém ali na frente Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa Conseguiu chegar, mas na hora da conclusão Meu Deus Boa Marcação cerrada A defesa dormiu no ponto Só viu que era ele O cara fez o gol e apareceu o nome no placar Não aguento jogar o jogo inteiro Nossa Desviou Recuperou a bola de novo João Paulo Passe por cima Lá vem a batida Ah, o Zé defesa do goleiro, olha que isso Grande defesa do goleiro Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton Que segurança e que defesa Olha o defesa Ui, tá louco Esse goleiro não tá normal não Temos alterações aqui e dos dois lados, hein O Zé defesa do goleiro Ah, o Zé defesa do goleiro Ralf Ralf Vão dando espaço Vai chegando O juiz Falta, beleza Ralf Tá bom Isso é uma loucura Se eu fiz Não entendi muito a jogada Não, mas tá bom Dudu Recebe aí o seu último aviso E pode ser expulso Amigão As pernas do adversário São amiguinhas Estarei pra bater É o seu João Paulo Bota tudo falta Caramba Basta a bola Que não você vai ser expulso Daí É pra bater direto Não bate bem Ui, isso é chato Eu juro Tá longe, tá Mas esse cara tem crédito Dá pra arriscar daí Lá vem a batida Tá aí mesmo Um bate bem novo Foi uma boa finalização Faltou pouquinho pra entrar Faltou pouquinho mais de precisão Friência ou o que for Porque não dá pra perder esse gol não Desarmou o adversário E saiu com ela Metida de bola por cima É agora ou nunca Pode ser o gol da vitória Isso é roubado Isso é roubado Foi bem na defesa Foi muito bem Abriu o jogo lá na direita A metida de bola Passou o gol Passadinha Recebeu em condições de avançar Fez o simples E afastou o perigo Abriu o jogo pela ponta Abriu o jogo pela ponta Tentou o passe Chegou pra isolar a bola Que tava passeando ali pela defesa Substituição Vai ter sangue novo em campo Faltou Só podia né Juntar com o��inho Sério Louco Chutou Escantei 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 E aí E aí Aquele é muito curto, cara A bola vai pra fora, vai para o escanteio É jogo que vale o título É jogo que vale o título Não consegue Esse goleiro não tá cobrindo cabelo, não Não, velho, sim Ah, idiota É um burro mesmo, velho Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte Não sei, mas eles parecem sabendo a menos Tá perdendo muita chance de gol E aí Olha que só Vamos ver pelo título Que louco Estão se esforçando, legal Mas perderam mais um gol, né, Milton Tornou a bola na hora certa Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado Já estariam na frente do placar Agora é festa, cara, agora é festa Boa É festa, é festa, é festa Com alegria Aê time Aos 86 minutos do segundo tempo Boa Boa jogada O time agora vai segurar pra ser campeão Vai segurar pra ser campeão Essa não deu pra ser goleiro Essa não deu Desce O que é que faz a festa O Neto Nuga é o nome do herói A Ponte Preta Está conquistando um belo resultado E ele recebe em boa posição na ponta E ele fez mais um desarme Alguém precisa avisar que tá acabando o jogo Não dá pra ficar perdendo bola boba assim lá na frente Que bola sensacional Nossa, carulho, pô Tirou dali E acabou pra pressão Ele chega pra fazer o corte Abriu o jogo pela esquerda Cortou com a pontinha da chuteira É lateral Lateral pra ponte A ponte não desiste Quer mais gol Vai tentar a última chance Nas mãos do goleiro Termina campeão E aí Pô O time Campeão 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 Poxa E aí O time Caramba Festa 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 Vamos E aí Em Van BBB Roda Festa B Campeão essa baleta levanta o troféu do título na ponte o Neto Muro foi eleito melhor essa aí vem coisa linda coisa linda o Goiás perdeu de novo o Botafogo empatou vitória ganhou e aí eu tô campeão enfim enfim o campeão sabe o Degas e agora eu acho que não vou jogar mais não gente vou deixar o negócio rolando aqui deixar meu eu não falo meu assistente técnico jogar agora meu assistente técnico o título é nosso o título é nosso e o título é nosso já levanta uma taça e aí eu perdi o barbie o título é nosso oi 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 isso não que não vai sair não a mensagem última rodada vamos ver o a seriável não seria quem pode ser campeão quem não pode é agora e agora nossa 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 três times eu não sei se já acabou o torneio acho que falta uma rodada também falta uma rodada três time pode ser campeão em misericórdia misericórdia e o vasco escapou em vasco escapou pode cair 1779 pode que é o ceará pode subir até joenense ou américa é baixado esporte e fortaleza já o último rodado para decidir quem é campeão ali incrível 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 vamos lá vamos ver o que vai acontecer é com o nosso parmeirão é que você também é o nosso parmeira a pegando de novo mentira também jogando só os reservas só os bichadão jogando o botafogo perdeu tá fora não sobe esse ano e quem subiu foi ponte preta para na vitória vitória e goiás o botafogo não conseguiu subir não vem se lascou em o botafogo é o último maior né tipo no série b aqui não pedro raul maraguchi só maraguchi né time da temporada aldoã e o garaguchi o anúncio pelo melhor jogador do mundo o bateu melhor do mundo e vamos ver coleção de troféus primeiro troféu da minha carreira gente alegria 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 a festa no vestiário a festa no vestiário da ponte ponte campeã incrível vamos ver vamos ver quem é campeão a libertador será que já rolou a libertador será que já rolou já saiu campeão será já saiu e é river plate o campeão da libertadores e ver com o mundial o flamengo perde e reperto nars inter e plesurinor orne orne que pena o cara vamos ver quem foi campeão na seria a nossa palmeiras campeão aí verdão meu verdão do coração foi campeão meu verdão incrível 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 que brasileirão incrível grêmio segundo o flamengo em terceiro corinthias em quarto incrível gente incrível o rio rebaixado américa tético venense e fortaleza o queijo incrível que jovem incrível é fantástico em fantástico incrível incrível vamos ver agora você não vai cair matando em cima vai não ou eu tô doido ou eu tô doido o paraná e botafogo assado tem proposta melhor não bicho e não vou continuar ponte preta o salvo aqui em salvar aqui em enfim campeão vem essa bodega campeão o jogo em os aposentados o jogo dos aposentados o apodir e o ave o 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 feed o o car o o que tinha que ser um riverveld um riverveld um riverveld um riverveld o que eu ia fazer aqui ah onde eu tinha algo de se aposentar chave quem que é o outro na engolã acho que tá na engolã ou é o charaui ou é o charaui charaui e isso ai é o hansink aquele cara é o hansink 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 só um minutinho sou pituto sou pituto sou pituto rodrigo rodrigo moledo heaver tiago fábio povo não aposentando estudo lavez vagnelov diego rodriguinho rapaz cambada eu não vou jogar isso aqui não só vim ver quem vai aposentar aqui eu posso trazer na próxima temporada né que eu trago esses caras pra ganhar dinheiro que eu trago esses caras pra ganhar dinheiro arrasando então vim 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 na finança de dinheiro, olha, que incrível, incrível, carreira de técnico, New York, New York, nossa, só o time também, um judio de nós, tem que ficar na ponte preta mesmo, pelo jeito né, pelo jeito né, tem que ficar por aqui mesmo, caramba, o domínio, o plano de jogo, os jogadores, vamos ver, ah não, tô fora né, melhor ficar na ponte mesmo, do que, pegar esses time em barrela aí, você é louco, vamos ter que ficar na ponte mesmo, você vai recuar, recusar a transferência e continuar como técnico, deste clube, tem certeza, sim, fazer o que, vamos ficar aqui mesmo, não vou parar né, não, vai parar, vai tudo coisado, está aí, está aí, está aí, está aí, primeiro dia da janela de transferência, primeiro dia, primeiro, 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 muita gente vai sair, né, vamos tentar trazer um pouco de gente também, concordo, sexto lugar, concordo, não vou abusar aqui não, porque não é tão bom assim não, time juniores, esse Diego, será que é o Diego do Flamengo, vamos dar uma olhada, Ed Carlos, vamos deixar lá para dar uma olhada também, Lucas Magnugi, vamos lá para dar uma olhada, esse aqui não, Hernandes, vamos lá para dar uma olhada, Ben, Perez, vamos lá para dar uma olhada, o Diego, Edwin Garcia, vamos lá para dar uma olhada, Shevchenko, goleiro, Hernandes, vamos lá, Jean, põe lá, Bruno Silva, põe lá, Matheus Mendes, põe lá, Rafael Pereira, põe lá, Rodrigues, põe lá, Pertus, põe lá, o que mais? Bruno, põe lá também, vai, Corratti, Romero, Hugo Cabral, Xixi Quirin, vamos ver, se for legal, aí pega, Martinelli, Carlos Vinicius, João Pedro, Marlon, Steng, Stengs, Ederson, Lucas Piazzon, Wallace, Diego, é o Diego mesmo, é o Diego mesmo, é o Diego mesmo, Fred, Ed Carlos, Lucas Maguinho, Centurion, mas aqui não pode tirar, como que reativa, está aqui, vamos ver, jogador do estádio, não parece, então vamos ver, é deixa aí o Alisson, ver o Alisson, não, o Alisson parece, Nakamura já está aqui, Diofi, morrer, não, chato, muito chato, Hernandes, Ertus, vou tirar, esqueci, tira também, esse que é legal, Rodrigues, Rodrigues deixa, Rafael Pereira, fora, Ralf já está, Mateus Mendes, fora, Bruno Silva, fora, Gia, já é legalzinho, bacaninha, Fernando Silva, esse deixa, fora, Caio fica, porque é nosso lá mesmo, né, Pérez está fora, Bruno, fora, Corratti, ó, Corratti, massa, hein, gostei, Zabrota ficou, né, Romero, Romero está fora, o Cabral está fora, Xiquiri, tá, fora também, então, vamos lá então, Diego, Diego, dá para nós trazer, Diego é nosso, quem que é o outro, aí o outro, não lembro, não lembro, não lembro, não é, Nakamura já é, Rodrigues, Rodrigues, isso, Rodrigues, 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 é esse aqui, ó, Encontrei estes resultados. Oxi, estou perguntando uma coisa, você, tá louco, Google, você tá louco, quem mais aposentou aí, que quer vir, Rodrigues, tá aqui, Ralph, o Gian, né, o Gian, também vai lateral direito, ó, tem a face legal, também, né, tem a face bacana, tem a face legal, além de ele tem a face legal, ele, o Samina pode vender mais caro, né, depois, ganhar dinheiro, o Gian, Corratti, é o Corratti, agora, Corrade, 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 Cadê o Corrade, Corrade, Corrade aqui, mudar o nosso time agora, como é que tá, né, como é que tá aqui, o, o, o jogador se for embora, né, beleza, então, a zaga vai mudar um pouco, o cabelo vai sair para entrar de, aqui, o nosso cara não veio ainda, né, lateral direito, tem o Jefferson, e o Zabaleta, lateral esquerdo, o Zamorim, e o Yuri, bom, mais um lateral, zagueiro tem um, dois, o volante, o Ender, atacante de Boró, ponta esquerdo, ponta de Sano, Felipe Saraiva, aí, vou mostrar aqui, uma buscada no mercado, aí, pano de jogo, pano de jogo, não, negociações, deixa eu salvar aqui, porque qualquer coisa, eu volto depois, né, eu vou Elito, qualquer coisa dá errada, né, mas, vou encerrar um vídeo por aqui também, que já tá grande e mau vídeo, beleza, galera, obrigado a todo mundo que acompanhou aí, a gente se vê no próximo vídeo, então, beleza, até a próxima, um abraço a todos, tchau, tchau, tchau.